Olá, Recortes apresenta hoje mais um especial do prêmio Fundação Piratini, TVE e FM Cultura. A peça de teatro de bonecos Afecelã, vencedor de três categorias do prêmio Açorianos de Teatro Adulto, incluindo o melhor espetáculo no ano de 2011. Trazendo ao palco a manipulação dos bonecos, com a interação das atrizes, a cena de Atecelã se completa com ilusionismo, dança e projeções de vídeo. A história apresenta uma tecelã capaz de converter em realidade tudo o que teste com seus fios e que busca preencher o vazio de seus dias, criando, para si, o suposto companheiro ideal. A montagem aborda os temas da solidão feminina, das dificuldades de relacionamento e do poder criativo como possibilidade de transformação. A criação do espetáculo é da companhia de teatro de bonecos A Caixa do Elefante, com direção de Paulo Ballardin, ilusionismos, coordenado pelo mágico Eric Chartiot, e a produção da atriz Carolina Garcia, que também integra o elenco. Vamos assistir agora o especial Atecelã, vencedor do primeiro prêmio Fundação Piratini, TVE e FM Cultura, produzido pela equipe da TVE. A direção é de Rodrigo de Marte. Atenção é de Rodrigo de Marte. Em 1991, junto com outros dois colegas, o Paulo Ballardin e o Benhur da Laporta, a gente resolveu então fundar A Caixa do Elefante, um grupo, uma companhia, para pesquisar a linguagem do teatro de bonecos. A gente gostava do humor, gostava dos textos, né? A gente tinha um contato com um trabalho de manipulação de luva das companhias argentinas que vinham para cá, que nos chamava muito a atenção, que era um trabalho muito refinado de manipulação. Então, aí, o que a gente se aproximou? A gente se aproximou dos textos dos bonequeiros argentinos e a linguagem de um teatro de boneco brasileiro. Que eram peças clássicas, né, para teatro de bonecos de luva. Então, a gente buscou textos do Javier Vigafan e, né, Juan Henrique Acuna e outros argentinos. E a gente adaptou esses textos que eram escritos originalmente para luvas, para outras técnicas, né, que a gente manipulava no espetáculo. Histórias da Carrocinha, que é o trabalho que nos projetou para fora, porque é um trabalho de luva, mais fácil de viajar também. A Caixa do Elefante, que foi o primeiro espetáculo que a gente fez, que logo nós já começamos a viajar para Uruguai, Argentina. A partir dos encantadores de histórias, que foi a minha primeira direção dentro da companhia, eu comecei a buscar algumas outras referências. Mas sempre com essa ideia de buscar elementos do Brasil mesmo. Licença, senhora, senhora. Licença, senhora e senhora. Eu. Ela. Ele. Eu. Ela. E nós. Nós. Engandadores de histórias. O Cavaleiro da Mão de Fogo foi a nossa primeira investigação em marionete de filme. Até perde as conhecidas quando eu estiver atornecida. Escute o que eu vou dizer. Nada pode acontecer. Agora nós estamos com o último espetáculo, que é o que estreou agora, que é o Cuco, que é um espetáculo com uma linguagem muito sensível, muito delicada, que é um espetáculo feito para crianças de 0 a 3 anos e meio. Um outro espetáculo, que é outra linguagem completamente diferente, que é a Tecelã. Eu. Então, um... Um... Abre, uma espetáculo com uma temporarily ca stained a ini. Eu. Um. 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 Aí, Paulo, cuidado na transição da boneca-corda, não tem nem altura, que é bom? Não tem altura da boneca, não tem o tônus muscular em trás. A dramaturgia toda é construída através da imagem, através das situações e, principalmente, através dessa sincronicidade entre os elementos de cena. Tanto o som, quanto a luz, quanto o vídeo, quanto os atores, quanto a cenografia, trabalham em conjunto para construir essa dramaturgia no momento que o espetáculo acontece. A história desse espetáculo, eu acho muito forte, porque é uma mulher que tem seus sonhos, seus desejos e consegue concretizar isso através da sua arte, que é o tear. Ela começa a repensar a vida e ver até que ponto o que ela tinha vontade que acontecesse, era o que realmente ela queria. As parcas, as moiras do destino, para nós, estão tecendo todo aquele espetáculo. Elas dão vida a tudo o que está acontecendo ali. Elas são as criadoras daquele universo onde a Tecela vive e tudo o que ela faz são elas que estão tecendo. A dramaturgia, o que conta essa história mesmo, não é o texto dito, mas sim a maneira como as imagens estão amarradas, como elas estão tramadas dentro do espetáculo. O teatro de animação, eu acho que ele é muito propício para trabalhar isso. O teatro de animação, eu acho que ele é muito importante, porque ele é muito importante, eu acho que ele é muito importante, porque ele é muito importante, porque ele é muito importante. A gente tem referências na literatura, os mitos que falam de tecelagem, os mitos de aracne, os mitos da moira, das parcas do destino, que constrói o destino do ser humano, um texto da Marina Colassanti que se chama A Moça Tecelã, que é um conto de duas páginas muito bonito também. Nós fomos ao encontro de uma tecelã no interior de Santa Catarina, que foi uma referência muito forte para a gente também, a Clara, e que ela constrói os teares e a casa dela é um verdadeiro, assim, espaço da Moça Tecelã. A música é um importante fio narrativo para a gente, a filha do Nikolaevski foi um trabalho bem intenso de acompanhamento, ele acompanhou o processo dos ensaios, a gente filmava as imagens que a gente tinha, passava para ele, ia dialogando, ia propondo esses temas para a gente ir retrabalhando. Então teve um movimento de vai e vem muito interessante aí. Bom, o vídeo, o Insight me veio justamente no momento em que a gente estava trabalhando uma cena com a Carol e eu estava dirigindo muito próximo dela, então eu olhava ela e eu via coisas que eu tinha certeza que o público não ia ver. E foi aí que eu vi que o vídeo podia servir justamente para amplificar esses detalhes de atuação que não eram visíveis para quem estava sentado a seis, sete metros de distância. O teatro de sombras foi utilizado na pré-produção, então a gente usa vídeos que foram feitos com o auxílio da Beterraba Filmes, que é uma produtora de Passo Fundo, a gente criou uma grande tela, fizemos uma luz e projetamos as imagens de sombras que foram sendo captadas com o vídeo, então isso é utilizado no espetáculo, a gente até costuma chamar de vídeo sombras, que ela é vídeo, mas inspirado na linguagem de sombras. Muitas relações da solidão feminina, desse ato de poder criar a tua realidade, de ser dona do seu destino, que eu fui colocando por ser uma coisa pessoal, assim, eu sou uma mulher, eu vou ter o ponto de vista feminino, mas muitos homens podem se identificar também, porque é do ser humano poder criar e recriar o seu dia a dia. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A Caixa do Elefante, desde 2006, se constituiu como uma associação cultural. Caixa do Elefante Centro Cultural de Projetos e Pesquisas. Aqui nesse espaço a gente está construindo uma sala de ensaio para que a gente possa ensaiar os nossos espetáculos de repertório, fazer novas criações artísticas. Tendo esse espaço à nossa disposição dentro da mata, a gente está sete dias aqui se dedicando tanto ao trabalho de ateliê como a repensar coisas do espetáculo para que a gente possa agora cumprir uma carreira internacional. Porque esse ano a gente vai para o Festival de Avignon na França e Edimburgo na Escócia. A Caixa do Elefante Centro Cultural de Projetos e Pesquisas. O ponto de partida foi sentar e fazer o projeto para a captação. Após o projeto feito, criadas as ideias, a concepção, o projeto de cenografia que a gente queria e essa ideia de fazer uma dramaturgia visual utilizando diferentes elementos do teatro de animação com ilusionismo também. E aprovamos uma primeira etapa de pesquisa. A gente sabia que o dinheiro não ia ser suficiente para fazer tudo. Mas então a gente começou um trabalho de pesquisa de linguagens, vídeo, o ilusionismo, bonecos em tamanho natural e atores contracenando, porque até então a companhia trabalhava com bonecos e o manipulador oculto atrás da empanada. A gente mete a mão no material, constrói junto, a gente está fazendo palco, organizando as coisas. Além de todo o trabalho de atuação, tem o trabalho de ateliê que a gente está super envolvido também. Essa convivência com os materiais, esse trabalho de sensibilização, de brincar com os materiais, isso é uma característica da Caixa do Elefante. Todos os atores manipuladores que passam pela nossa companhia sempre têm essa vivência, essa experiência no ateliê. No teatro de animação a gente já precisa trabalhar muito com isso, que é pensar que o ator faz parte de um conjunto da cena. Esse conhecimento de que a gente faz parte de um todo e que eu estou contracenando com o iluminador lá, que o rapaz do vídeo está comigo, que as meninas que há muito tempo estão ocultas da cena, que a gente está direto trocando informações e contracenando. É sempre um desafio. Que cada espaço que a gente vai tem um desafio novo. Eu faço a cenografia, monto a cenografia junto com o Zé. O Zé faz o som e eu também faço a parte de iluminação e operação de luz. É uma manipulação de imagens, ela interage junto com a atriz também. Então é fundamental quando você consegue conectar isso à trilha, à imagem, mais os movimentos da atriz. A gente tem um grande amigo, um grande parceiro nosso, que é o Eric Chartiot, que ele é um mágico, um ilusionista, que já vem acompanhando o nosso trabalho há muito tempo. E nesse trabalho, assim, apareceu a oportunidade dele orientar a gente. São truques de mágica, né? São panos que vão, que vêm ao mesmo tempo, alternadamente. A cortina no fundo que se abre para a projeção de fundo ficar visível. É que realmente a mágica, ela não é o truque. A mágica, ela é o que acontece na percepção do público. A grande mágica, ela está justamente concatenar o vídeo com o som e fazer com que todos esses elementos induzam o público a um estado emocional. Essa técnica que a Carol utiliza, ela é uma técnica difícil de se ver corriqueiramente. Ele é um manequim manipulado e é um manequim que não tem braços e nem pernas. Então ele é só um tronco e uma cabeça. E o grande jogo, assim, que a gente optou por utilizar é justamente de criar duas autonomias em cena. A autonomia do boneco e a autonomia da atriz. O que exige que os dois contracenem em tempo integral. Atenção aí, Val. Cuidado aí. E esse é um trabalho muito físico. É um trabalho bastante rigoroso de técnica física, corporal. A sensação do público é de que tudo está acontecendo magicamente. E o esforço físico para que tudo isso aconteça, ele está escondido. Cada coisinha que tem dentro do espetáculo a gente tem que conhecer muito bem porque a gente trabalha no escuro. Cada detalhe do palco, cada detalhe do boneco, do funcionamento do corpo deles e tudo mais. A gente tem que estar sempre de olho no movimento, no que elas fazem para tudo correr direto. E nisso a gente respira junto com o espetáculo e respira junto com elas. É sentido pela plateia que existe um jogo ali acontecendo muito fino e muito delicado que as pessoas não sabem exatamente o que é, que acham, por vezes acham até que eu estou sozinha em cena. Eu não estou, nunca estou sozinha. É um projeto de vida. Trabalhar nesse espetáculo foi descobrir o que seria essa minha carreira de atriz mesmo. que é ser empreendedor e que está com uma matéria linda na mão, já formada e construída com a força do trabalho, mas que sempre tem que ter um pouco mais de atenção, que sempre a gente precisa estar se transformando em grande risco. A gente tem que estar se transformando em grande risco. A gente tem que estar se transformando em grande risco. A gente tem que estar se transformando em grande risco. A gente tem que estar se transformando em grande risco. A gente tem que estar se transformando em grande risco. A gente tem que estar se transformando em grande risco. A gente tem que estar se transformando em grande risco. Amém. 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 Amém.